Dia das Mães e Dia Mundial das Famílias! Vamos montar um planejamento semanal alinhado à BNCC? Dá pra fazer esse trabalho com a BNCC de forma remota? Quer saber mais? Quer saber como? Vamos confeccionar aí uma lembrancinha? Então, ó, vem comigo! Eu já quero convidar você que está chegando a se inscrever no nosso canal. Eu sou Samanta Ladeira e estou muito feliz porque você está aqui nesse nosso vídeo. Vamos falar sobre essa questão do Dia das Mães e do Dia Mundial da Família? O Dia Mundial da Família é comemorado no dia 15 de maio. E o Dia das Mães no segundo domingo do mês de maio. Com a BNCC, nós podemos trabalhar essas datas comemorativas? Quem vai determinar essas questões é o PPP da escola de vocês, é o coletivo, é a comunidade escolar. Tem escolas que trabalham, tem escolas que não. Então, aí vocês é que vão se organizar e verificar. Muita sensibilidade para trabalhar essa questão porque muitas crianças estão em luto considerando esse período. Já perderam aí, né? Um ente querido. Você consegue adaptar esse trabalho no lugar da mãe? Quem cuida de mim, né? Ali, de repente, uma avó, um pai. Então, existem aí as pessoas, né? O adulto de referência. Então, esse mês aí, ter esse olhar para esse adulto de referência. E também é um mês importante. A gente trabalha muito forte as questões das mulheres. Eu vou convidar você para participar comigo lá no meu Instagram de um ao vivo na sexta-feira, que é o Dia Mundial do Livro, com a escritora Ilana Pinsky. Ela está aí, né? Com o livro Saúde Emocional, como não pirar em tempos instáveis. Olha que importante, gente. Que tema importante. Então, bora comigo lá no meu Instagram na sexta-feira, às 20 horas. Se você está assistindo esse vídeo num outro período, dá uma olhadinha. Eu vou deixá-la no feed, tá bom? No meu Instagram. Me segue lá. Então, bora lá conversar a respeito dessas datas. Fortalecer esse período, em especial, ter essa visão, essa empatia, nesse mês de maio. E, claro, estender para os outros meses também, com certeza. Tem muitas escolas que buscam parcerias, montam grupos de apoio. Porque sabe aquela questão, ai, minha mãe é uma guerreira? Mas será que ela é uma guerreira ou ela está sobrecarregada? Nesse período de pandemia, muitas mulheres estão sobrecarregadas, precisando trabalhar. Às vezes não tem com quem deixar os filhos. Então, esse olhar de sensibilidade. Monta aí, quem sabe, uma sugestão. Conversem entre equipe. Convidem as mães para participar de um grupo. Ou as mulheres que cuidam das crianças. Podem participar pais também, por que não? Busquem parcerias, ai, para fazer um trabalho com essas mães. Se tiver, ai, o CRAS, né? Que é aquele centro de referência de atendimento. Nos bairros, também dá para auxiliar, ai, de repente, essas mães. Um olhar atento pode fazer a diferença. E unir escola e família, fundamental para que o nosso trabalho seja de forma, ai, efetiva. Que a gente consiga qualidade. E agora, vamos para o nosso planejamento semanal, então? Nesse planejamento, eu posso trabalhar tanto a questão da mãe, desse adulto de referência, de quem cuida de mim, como da família. O que eu vou propor aqui, né? Olha lá. Vocês sabem que a gente coloca isso no papel. Eu posso utilizar esse planejamento, tanto para as crianças de 3 anos, como de 4 e 5. Dá para adaptar algumas ideias, ai, para os bebês e para as crianças bem pequenas, ok? Então, nesse planejamento semanal, nós vamos começar, dá para montar um livro com essas atividades. No final, a gente produz, ai, um livro. Nesse planejamento semanal, a primeira ideia, ai, olha lá. Minha mãe é super, minha mãe é super, ou minha família é super. O que é ai que a sua mãe, esse adulto de referência faz, que se destaca? É engraçado. O que é que ele faz, né? Trabalha, no que, de repente, até para já trabalhar algumas profissões aqui. Mas, coloque ai, para as crianças, no que é que a sua mãe se destaca? Vamos ter esse olhar atento ai, para as mães. E no que é que ela se destaca ai? Elas podem produzir ai, por meio do desenho ou pela escrita. Você coloca a questão da sua mãe. E ai, a sua mãe é super? Gente, eu vou falar um pouquinho da minha aqui. Que vocês sabem que eu gosto de trazer, porque ai vocês contam para as crianças também. E possibilitem que as crianças saibam mais a respeito dessa mãe. Contem mais a respeito dessa mãe. A minha mãe é super. A minha mãe perdeu a minha guarda com a da minha irmã mais velha. Mas ela teve outras duas filhas. E ela foi pai e mãe dessas meninas. Ela lutou muito. Mesmo sem ter uma renda fixa. Ela lutou. Nossa, são professoras como eu. Lutam ai, trabalham. Uma é orientadora pedagógica, a outra é professora. Uma graça, gente. Então, minha mãe é super. E a sua? Me conta ai. Conta ai para os seus alunos sobre a sua mãe. Ou esse adulto de referência que cuidou de você. De repente, se você não teve a presença dessa mãe. E eu vou também falar um pouquinho a respeito da minha madrasta. Claro, que também é super. Cuidou de mim, do filho dela. E hoje a gente tem um relacionamento bacana. Qual o campo de experiências que eu atendo ai? O eu, o outro e o nós. Porque eu estou conhecendo mais a respeito das histórias. De luta, de batalha. Dessas mães ai. Dessas mães supers. Ou dessa família super. Eu vou falar também da minha família. Se você for trabalhar a questão da família. E não do dia das mães. Aborda ai a questão da família. Minha família é super, gente. Porque para eu conseguir fazer tudo isso que eu faço. É porque, olha. Tem muita união e parceria. Então, eu agradeço ai meu marido e os meus filhos. Pela ajuda. Pelo apoio. E principalmente pela colaboração ai. Para que eu possa estar aqui com vocês. No meu trabalho. Nos grupos. Nos cursos. Então, olha. Minha família é super, hein? E agora. Minha mãe é show. Lá na terça-feira. Planejamento semanal, hein? Terça-feira. Minha mãe é show. Propõe ai um show de talentos. Qual é o seu talento? Qual é o talento da sua mãe? A minha mãe, ela sempre lavou e passou roupa para fora. Então, gente. O talento dela. Ela consegue. Assim, parece mágica. De uma forma tão simples. Tão rápida. Passar uma roupa. Cuidar bem dela. Eu já tenho uma dificuldade. Então, esse é o talento da minha mãe. É claro que entre outros talentos. E é o talento da minha família que... Vocês que me acompanham sabem, né? Dos talentos aí dos meus filhos. A minha filha mais velha desenha para o canal. Tem vários vídeos aqui que ela fez. Até livrinhos, assim, para o Francisco. Livros, né? E a do meio resolve esses blocos. Gente, eu coloco lá nos stories do Instagram. Gente, eu tenho uma dificuldade com isso. Olha, eu não sei mais... Eu não sei nem voltar. O meu marido que faz as edições dos vídeos. Um capricho. Que faz o material para o Instagram. Faz, olha, uma belezinha. E o Francisco? Ai, o Francisco é cheio de talentos. O Francisco fala bonito, né, Francisco? Participa com a mamãe. Ah, ele tem vários talentos também. E ama ventilador. Então, minha família é show. Quais são os talentos? Proponha para as crianças refletirem juntos ali. Qual é o talento de cada um? O meu, acho que é falar, não, gente? Eu tenho talento para falar, hein? Ah, como gosto de falar. Misericórdia. Bom, mas proponha aí essa reflexão. Eu fiquei pensando hoje qual é o meu talento. Porque quando eu era criança, eu fazia as apresentações na festa da igreja. Ai, que bonitinho. Eu apresentava xuxa. Tinha roupa de xuxa, roupa de paqueta. Mas e aí? O que que a sua mãe gosta de fazer? No que ela se destaca? E vocês, crianças? No que vocês se destacam? E você, professora? Qual é o seu talento? Ah, eu também amo cozinhar, viu? Lá nos stories eu sempre coloco no Instagram algumas coisas que eu faço. No show de talentos, minha família é um show, minha mãe é um show. O campo forte que fica aí é corpo, gestos e movimentos. Porque de repente é uma dança, né? E envolve o movimento aí no fazer. Então é claro que também nós possibilitamos outros campos de experiências com essa proposta de atividade de vivência. Então faz um vídeo, manda pelo WhatsApp. Minha família é um show. Ou minha mãe é um show. Próximo, minha mãe ama do que a sua mãe gosta. Minha família ama. Qual a parte da casa que eles amam? De repente, se é a cozinha, então que façam uma receitinha juntos. Se é a sala, o que que eles assistem juntos? Então puxa aí das suas crianças o que é que a sua família ama ou o que é que a sua mãe ama. Eu não me esqueço nunca na minha vida que um dia a professora propôs para fazer num sulfite o que é que a sua mãe gostaria de ganhar. E aí as crianças colocaram, recortaram lá. Eu vi depois entre as mães na reunião de pais. Muitos colocaram, recortaram na revista bolsa, sapato. A Estela colocou um prato de macarronada. Ou ela descobriu do que a mãe dela ama, mas achei um barato. Ou é a questão da valorização da comida, né? Até por conta do histórico dela. Eu achei incrível, gente. Então, o que a minha mãe ama ou o que a minha família ama. Aí eu já fico até emocionada com essas coisas aqui. Se for a receitinha, a gente atende o campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. De repente as crianças fazem até uma receitinha lá. Se for um filme, que elas contem para vocês o que é que eles fizeram. Um planejamento semanal especial, né? E aí, para a gente... Já estamos quase finalizando. Fique comigo, hein, gente? Não me desamparem. Minha mãe precisa. Ah, e agora a gente vai falar desses cuidados. Minha família precisa. De repente sua mãe precisa de uma massagem. Vocês conferiram o vídeo das mães aqui, do dia das mães? Dia de quem cuida de mim? Do ano passado? Nós fizemos um escaldapés. Vários fizeram e me mandaram o vídeo. Eu amei, gente. Banheira ou bacia, bolinha de gude, água quentinha. Eu fiz isso com as meninas no final de semana. Ah, elas falaram, mamãe, revigorante. Então, do que a sua mãe precisa? Pergunte para ela. De repente é de um abraço, um cafuné, de uma história, de uma música. Então, do que é que a sua mãe precisa? Eu, nesse momento, preciso de vocês. Mas se eu fosse colocar... Ontem eu fiquei conversando sobre esse roteiro com as meninas, mas saiu cada coisa. Eu acho que o que eu preciso é de um abraço bem gostoso, né? Eu vi um post de uma amiga minha que ela colocou no Facebook e eu fiquei emocionada. Ela falou, os meus filhos, marcou os filhos. Eu estou ouvindo um buchicho aqui para a compra do meu presente. Mas, na verdade, o meu presente são vocês. Eu agradeço a Deus por ter vocês na minha vida. Ah, eu achei lindo, gente. Porque, às vezes, a gente tem essa questão do ter e não do ser, né? Às vezes fica muito forte o ter. Mas o ser, tem muita gente que, nesse momento, precisa de um abraço, de um carinho, de um consolo, de um apoio, de dividir as tarefas para não sobrecarregar. Olha que ponto importante, hein? Tarefas, né, Francisco? Dividir as tarefas aí de casa, essa organização de casa para não sobrecarregar. Olha o olhar atento aí. Então, do que minha mãe precisa. Nesse campo, a gente trabalha fortemente também o escuta, fala, pensamento e imaginação. De abrir o canal de escuta para essa família. E agora, para finalizar. Minha mãe que eu amo. A família que eu amo. E a gente vai confeccionar um cartão. Ou até, gente, eu fiquei pensando aqui, sabe? Parece aqueles... Parece aqueles aviãozinhos, né? Dá para brincar com a família, de empurrar, de assoprar. Fazer aí, de repente, olha lá. Uma brincadeira. Qual coração chega primeiro? Então, vamos fazer a dobradura desse coração? Bora lá? Aí, a criança pode fazer um cartão, uma brincadeira com a família. Dá para fazer tanto no sulfite, eu fiz aqui no rosinha, mas dá para fazer no sulfite branco. Numa folha de revista. Bora lá? Querem fazer? Vamos fazer juntos aqui? Essa dobradura. Nós trabalhamos formas, proporção. E nesse campo também, né? Os traços são as cores e formas. Porque a gente vai trabalhar aí, em especial, com as formas. Tá bom? Proporção também, medidas. Por isso que também a gente consegue aí os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz a dobradura desse coração. Dobrar a folha sulfite no formato de um triângulo e apertar. Olha lá, eu vou cortar aqui. Tenho já a marcação e vou fazer outra marcação. Aqui. Então, eu montei um triângulo desse lado e um triângulo desse lado. Dobro a primeira pontinha aqui encostando. E essa ponta aqui encostando. Aí, eu venho aqui nessa marcação no meio, puxo aqui, encosto. Puxo aqui, encosto. Viro, faço uma dobrinha aqui. E uma dobrinha aqui, só para tirar esse triângulo daqui. Ficar um pouquinho mais retinho, né? Retinho, né, mamãe? E está pronto o meu coração. E finalizamos assim o nosso planejamento. Faz aí o seu coração. Grava explicando para as crianças. Coloca o desafio para que elas façam junto, né? Com essas, com a família, com essas pessoas aí, com esse adulto de referência. Ou que façam de presente aí, né? Para essas pessoas que cuidam dela. E aí, gente, brinquem. Dá para fazer, né? Olha, rapidinho. Dá para assoprar, fazer uma corrida, corrida dos corações. Dá para fazer brincadeiras. Ou virar mesmo um cartãozinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso planejamento semanal. Deixa o seu like para mim, por favor. Para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. Encaminha e compartilhe. Para que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Bora lá? Olha quantas aprendizagens. E fortalecer essa união, essa parceria, escola e família. E com certeza os relacionamentos das famílias aí também. Um forte abraço. Fique com Deus. Te encontro no meu Instagram nessa sexta-feira, hein? Vem participar comigo. Olha que tema importante. Saúde emocional. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.